Servidor, você sabe o que é o PNDP? O Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas tem o objetivo de promover o desenvolvimento dos servidores públicos da administração federal direta nas competências necessárias para sua atuação profissional com excelência. Um dos principais instrumentos dessa política é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, instituído pelo Decreto 9.991-2019 que deve ser preenchido anualmente para execução no exercício seguinte observando os planos e políticas de desenvolvimento e as necessidades de capacitação dos servidores de cada órgão. Será realizada uma consulta aos servidores de todo o IFPE que incluirão em um formulário suas demandas de capacitação enquadradas nos seguintes tipos de afastamento participação em programa de treinamento regularmente instituído que são cursos e eventos como congressos, simpósios e similares licença para capacitação participação em programa de pós-graduação Estrito Censo no país e realização de estudo no exterior e também inclui os programas de pós-graduação Estrito Censo realizados fora do Brasil. Lembre-se, toda a intenção de capacitação deve ser construída e programada com sua chefia principalmente as que demandam o seu afastamento por um longo período. Outro formulário de consulta será destinado ao preenchimento dos gestores que irão demonstrar suas intenções de capacitação para suas respectivas equipes. De 22 de junho a 5 de julho realizaremos a consulta simultânea aos servidores e aos gestores para a elaboração do PDP 2021. Nosso futuro começa agora! Participe!